Aí, o Marcelão agora engatou um pintado. Um pintadinho, galera. Tá até um lambari da própria represa. Olha lá ele lá, ó. Bonitinho, né? Ó a minha vara aqui, Valdir, ó. Fiz puxando aqui, ó. Pega um pouquinho pra trás aí, Valdir. Vamos pegar o passaguá aqui. Marcelo, ali tá pego também, viu? Já correu de lado, ó. Tá pego. Ainda não, deixa envergar. Aí, rapaziada. Um belo pintadinho, ó. O anzol tá na beirinha aqui, ó. Ih, o lambari já foi. Não dá nada não, nós pega outro. Aí, ó. Sem fisga. Esse aqui, galera, eu vou oferecer pro meu amigo Fernando Alucina Tamba. Pra você, parceiro. Aí, ó. Um belo pintado. Hoje, eu vou oferecer a maioria dos peixes pros amigos, viu, galera? Muito feliz aqui no pesqueiro. Graças a Deus, muito bom, viu? Mais um. É isso aí, valeu. Olha lá, Marcelão. Terceira pirarara. Pedacinho de piramboia, galera. Falar em piramboia, é falar do meu amigo branco. Branco isca viva. Cara, muita gente boa. Umas iscas top lá, ó. Peguei lá com ele. Minhoca. Piramboia. Lambari. Logo, logo, liberando a pesca, galera. Vai ter minhocossu. Lá tem lesma. Aí, liberando a pesca, vai ter caramujo. Vai ter uma variedade muito grande de isca lá, viu, galera? Passei lá ontem lá, peguei umas iscas. O Valdirzão chamou pra vir aqui no pesqueiro hoje, aí, ó. Agradecer ao Valdir, claro. Proporcionando essa oportunidade de vir conhecer aqui. E uma bela pirarara. Essa é a maior, né, Marcelo? Essa é a maiorzinha. Bonito, bonito. Linda pirarara. Pra quem nunca tinha pescado pirarara. Aqui tá... Fazendo alegria. É igual pegar tilápia, né, Marcelo? Quase. É uma atrás da outra, pô. Essa é bonita. Olha que coisa linda. Essa aqui é a maiorzinha até agora, rapaziada. Fiquei sabendo que tem maior aqui, tá? Olha aqui no cantinho, olha. Aí, ó. Que facilidade. É um pedacinho só, galera. Esse aqui é um super marucego 24. Um pedacinho de piramboa. E esse, Marcelo? Pra quem? Oferecer. Esse aqui... Ô, Valdizão. Eu vou até que eu ia oferecer pra você. Mas esse aqui vai pro meu amigo Toninho. Tá agroferrari, lá de Paissandu. Um grande parceiro. E tá aí, ó. Vamos pra soltura, Marcelo. Vamos pra soltura aqui. A bichinha merece. Já brigou. Olha que coisinha linda, olha. Lindo peixe. Lindo demais, galera. Lindo peixe. Valeu. Lindo demais, galera. Lindo demais, galera. Pegou? Ah... Filho da puta. Onde tu escapou aqui, ó? Continuando o peixe do Valdir aí, ó. Ele achou que tinha escapado. Só tinha mudado de direção. tá ali no toco dá um pouquinho de forçada vai pro meio ae Marcelão saiu do toco ainda bem que as minhas vai pra esquerda e vai pra direita a minha quando pega vai pro outro lado quem gosta de pegar pirarara é aqui Marcelo é pena que não tá no tamanho ideal ainda pra grandes emoções mas essas aqui já proporcionam uma emoção muito boa esse já é um pouquinho maior viu Marcelo aí sim boa Marcelo é maior mais ou menos do mesmo tamanho daquela minha última lá tamanhozinho bom já é isso que dá trazer o passaguá pequeno mas solta entra do mesmo jeito chora chora neném é Marcelão acertamos hein Marcelo pra quem nunca tinha pego né Marcelo acertamos o dia o dia e o lugar rapaziada olha que coisa linda já tem um bicho puxando lá na minha lá passou o puro Marcelo? vai solta lá Valdirzão vai lá que eu tenho que socorrer uma vareta lá devagarzinho devagarzinho pode soltar ae ae coisa linda valeu Valdir ae Adriano quer ser pra você hein não sei pra você Adriano parceiro é isso aí vamos soltar valeu vai lá pra soltura asol sem fisga não machucou o peixe tá uma beleza daqui hein eu tô com o peixe nas duas varas lá vamos soltar vamos soltar ae galera ae foi ae galera não foi filmada a briga não mas segura menino uma pira uma piapara até eu tô gaguejando agora é isso aí Valdirzão vamos lá pra soltura foi valeu ae Adriano acho que nós vamos tirar pra você hein olha o tamanho da criança que deu pra soltar mais aí galera mais uma pra coleção ae ae Adriano solta a linha solta a linha da carretilha travou a ponta por isso que eu falo solta a linha que vai mais rápido Nilce isso é pra você hein nego velho você vai vir pescar aqui com nós você vai ver show você nunca mais vai no córrego isso aí coisa linda Marcelo vamos passar a altura agora vamos passar a altura sai mansinho olha o Valdirzão ae pessoal falar pra vocês galera era piramboia agora é lambari as bichas tá comendo que coisa linda olha aí gente rapaz isso aqui parece ser maior maiorzinho um pouquinho olha Marcela essa é bonita essa sim ei meu Deus do céu que coisa linda viu cara agora eu não erro mais não Marcela e galera pega a lambaria aqui da própria represa riscou o bicho risca meio perto do rabo depois eu só vou tentar pegar um lambaria aqui e vou iscar pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo Marcela segura aqui um pouquinho vai lá vai lá você tirou bem a risca? tirei beleza vamos tirar já fácil aí o Valdirzão já grudou um lá também escapuliu aí galera tirou ele vai soltar pra gente aqui opa uma linda pirarara essa é a vantagem de estar com o anzol sem fisga aí rapaziada vou mostrar como é que eu tô piscando o lambari mais ou menos aqui pertinho do rabo aqui desescama ele um pouquinho atravessa desse jeito bichinho fica doido galera agora vamos lá vamos jogar o bicho vamos tentar pegar outro fala aí Marcelo aí galera naquele lambari escado lá matrinchando dessa vez não vem uma pirarara passa o passego agora pra nós por favor aí ó olha o tamanho dessa bitela ó que que é isso cara ó o anzol já saiu que linda tem até caneta dentro minha caneta caiu ela já vem com caneta Marcelo é uma pintura pulo aí galera que coisa linda show de bola mas é sadia hein olha a grossura lambari vamos soltar que coisa linda rapaz você viu você viu o pulo que ela deu ela costuma pular de cara que fisgou você aí Marcelão valeu aí Marcelo mais uma Marcelo mais uma essa no lambari isso aqui ó o jeito que eu tô usando equipamento eu coloquei um chumbo ali no máximo no máximo de 10 gramas dá pra usar até sem chumbo eu acho que é isso que tá fazendo a diferença viu Marcelo deixa carregar um pouco deixa o bicho comer porque ela ela não tá encontrando resistência né Marcelo não eu acho que a ação sem chumbo é melhor mesmo viu Pedro aí ó já saiu aí galera sabe por que isso acontece hum coisa mais linda o lambari tem mais ação né fica mais lindo também também vai mais um aí Marcelão valeu aí ó mais uma vez o Marcelo engatou duas piraradas aí o Pedro tem que ajudar o dono do pesqueiro ó lá Pedro com uma lá Marcelo com outra ó o Dizão filmando pra dar uma força e eu vim aqui só pra filmar porque pegar mesmo opa essa é boa aí ó olha só ó o Marcelo já tá tirando a dele tranquilo o Pedro tá lá indo no cabelo olha chega aí ó olha um pedaço de piramboa era um pedaço de cabeça né aí meu amigo Fernando Pantera esse é pra tu irmão coisa linda velho aí Marcelo já soltando a dele tranquilo o Pedro tá trazendo uma ali também ok tira nada também então traz aí Romo vou deixar essa aqui dentro da água aqui vou esperar você chegar com essa aí olha o dobrê olha o dobrê Marcelo pegou duas olha só gente do céu é muita coisa duas piraradas olha aí meu Deus do céu olha aí galera olha gente parece mentira rapaz aí ó fácil de soltar olha aí lembra do multifilamento pra não usar é e tudo sem multifilamento viu galera vamos ter a consciência aqui ó encosta aqui tira uma foto aqui ó olha lá Pedro o dono do pesqueiro e o Marcelo olha o dobrê coisa linda ó aí é bonito de ver hein é isso aí rapaziada e o Valdirzão só na filmagem mas eu aprendo a cor desse peixe é linda eu vou aprender ainda Marcelo ser novo no lambarim na piramboa é pedão ok pedão positivo aí Pedro beleza é isso aí valeu aí galera Valdirzão com a matrinchão aqui ó bela matrinchão segura 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 é isso aí Valdirzão tem da matrinchão é isso aí se quiser soltar lá pode ir aí ó aí agora deu uma pausa depois da matrinchão acabou de tirar a matrinchão hein galera eu tava engatado aqui já provavelmente uma pirarara a isca mais uma vez é piramboia mais uma pirarara puta tá louco pegando você pegou pirarara igual pegar tilapia hein Marcelo mais ou menos Deus o livre isso é muita 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 pirarara pra quem gosta né Marcelo pra quem nunca tinha pescado pirarara igual eu tá bom demais calma eu já vou soltar vai colabora colabora aí tranquilo aí coisa linda muito bonita esse aqui é um detalhinho aqui ó uma cavidade aqui mais show de bola lindo lindo peixe mais um solto é galera valeu rapaziada é isso aí vamos pescar mais aí pessoal ó vamos pegar o passago ali fazendo favor Pedro não brinca não cara o dia inteiro pegando peixe aí Pedro nós vamos sonhar com isso daqui não vamos aí ó a pirarara vai ser a diversão rapaz aí é como é cara hein porque esse aqui também é bonito aí Adriano isso aqui é pra você hein próxima vez eu vou trazer você aqui Adriano você vai ver quem quer pegar a piapara ó pirarara olha só que coisa linda aí ô Marcelão pegando outra lá e o Marcelo fazendo um dobrê aqui ó nossa senhora coisa linda né aí ó vai encerrar com chave de ouro aê isso aí ó coisa linda pode soltar lá Valdirzão vamos lá vamos lá casalzinho solta lá que eu vou precisar tirar aqui ó pode acompanhar ele soltando lá vai cuidar daqui olha como sai gostoso lá sai macio aí galera tirou o anzol tinha engolido a bocuda isso aí vamos soltar aqui tô embora aí galera finalzinho de tarde já escurecendo Valdirzão ali ó coisa linda beleza e eu vou tirar mais esse aê galera agora sim agora é a saideira parou nossa senhora olha que coisa mais linda rapaz isso daqui ó anoitecendo que coisa linda aí lanchonete aê Marcelo vai encerrar com chave de ouro mesmo hein rapaz 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 essa aqui tá puxando hein tá lá na frente lá ó chega em verga olha é louco é bom demais galera nossa senhora deu pra brincar legal sova ali mostra lá rapaz do céu que coisa linda ave maria lindo demais isso aí galera hoje funcionou muito bem tanto no lambari tanto na piramboia corta um pedaço da piramboia sem o chumbo pode ser até sem chumbo mas você coloca um chumbinho ali do máximo de umas 10 gramas ali só pra dar uma melhoradinha no arremesso show de bola tá louco essa pra variar né mais uma mais uma rapaziada do céu pra quem nunca tinha pegado pirarara na vida a primeira que perde a primeira que pega perde depois ela acha de pegar aí gente isso é coisa linda demais o Marcelo tá falando que vai ficar amanhã diz que não vai nem aguentar pescar tá dando dor no braço meu Deus mas pegou demais né Marcelo pega demais eita é linda o azul sem fisgo é outro padrão né já saiu e agora Marcelo essa pra quem essa aqui oferecer pra quem faz faz não sei cara tô pensando aqui pra todos os grupos vai pra todo mundo aí que vai assistir esse vídeo acabou pra finalizar já que é a última pra todo mundo que assistiu o vídeo pra vocês linda linda e deixa o like galera quem não for inscrito se inscreva já vou encerrando aqui mesmo quem não for inscrito dê aquela força se inscrevendo no canal deixa o like compartilha com os amigos aí nas redes sociais dê aquela força pra gente crescer mais e mais o canal beleza galera fica com essa imagem aí de soltando a pirarara aí é bonita coisa linda demais rapaziada aí Marcelão show indescritivelmente valeu galera um abraço a todos fiquem com Deus até a próxima pescaria se Deus quiser valeu tchau tchau e agora Pedro o Pedro já tá esperando nós lá agora nós vamos tomar uma bem gelada né Pedro vamos beleza tamo indo um abraço pra todo mundo valeu